Bom, por muito tempo você procurou uma receitinha caseira que deixe sua pele muito mais bonita, viciosa, com poros mais fechados e amenizar as suas rugas. Confesso que agora você chegou na receitinha certa. Você sabia que a clara do ovo, ela pode sim ajudar a deixar a sua pele mais firme? Coloquei nesse recipiente a clara de um ovo e essa clara vai ajudar a manter a firmeza da pele, estimulando aí a ficar muito mais jovem. Após você colocar a clara do ovo, dá umas batidinhas. Tenho aqui também, gente, o bicarbonato de sódio, que além de ajudar a eliminar manchas, ele também tem um poder revitalizante que ajuda aí a deixar a sua pele mais bonita, que ajuda a dar aquele ar de pele saudável, tá? Presta bastante atenção na quantidade pra você não exagerar, já que nós estamos falando aí do bicarbonato de sódio. Meia colher de café já é o suficiente, tá bom? Agora é só a gente mexer muito bem e essa quantidade dá pra passar em várias áreas do corpo, até porque não dá pra guardar o restante pra usar depois. Você vai umedecer um algodão com a receitinha e vai passar em toda a sua pele. Lembrando que você pode passar na pele do rosto, pode também estar passando aí no pescoço, no colo e até mesmo nas mãos. E se você tem muitas manchas nos braços, pode também estar passando na região dos braços, tá bom? É uma receita completa que vai ajudar você em todos os sentidos, sejam eles manchas ou sejam elas rugas. Conta pra mim aqui nos comentários se o que mais te incomoda são manchas ou se o que mais te incomoda são rugas. Bom, você vai passar em toda a sua pele e você não pode se expor ao sol no tempo em que estiver com a receitinha na pele. Você vai deixar agindo por 30 minutos e depois vai lavar com bastante água. Faça de preferência à noite, como já falei, não pode se expor à luz solar. E quando for no dia seguinte, você vai todos os dias quando acordar passar protetor solar. Eu sei que muitas de vocês não tem o hábito de usar o protetor solar, mas é de fundamental importância pra você que quer manter uma pele mais jovem por muito mais tempo, tá bom? Passa protetor no rosto, no colo, pescoço, nas mãos. Você pode fazer essa receita dia sim, dia não, principalmente se você já tiver bastante manchas e rugas, tá bom? E também bastante flacidez. Você vai ver o quanto vai melhorar essa receita a partir do momento que você iniciar o processo, tá bom? Nunca esqueça do teste alérgico. A gente tá falando de bicarbonato de sódio, então, gente, faça um teste alérgico independente, tá? De qualquer coisa. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui, tá bom? Essa foi a nossa dica de hoje. Conta pra mim nos comentários o que mais te incomoda, se são rugas ou se são manchas. E eu quero convidar você que está aqui no nosso canal pela primeira vez a clicar aqui embaixo nesse botãozinho de inscreva-se e também de compartilhar nossos vídeos, deixar like. Quanto mais você interage com a gente, mais o YouTube vai entregar os nossos vídeos pra vocês, tá bom? Beijo grande pra todo mundo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que nós vamos responder pra vocês. Tchau, tchau.